O microfone, sempre o microfone cara, é impressionante Você está no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo Geeks Galera, sejam bem-vindos aqui a mais um React Mano, você se lembra daquele vídeo que eu trouxe no canal falando do Robótica Creattronic Que ele estava criando o Fred Mano, ele começou a fazer o Bonnie como eu já havia dito E mano, sem maiores enrolações, aperta os cintos, já deixa o like Galera, olha como está ficando o Bonnie, imagina um Bonnie desse na vida real que aparece na sua frente É assustador cara, mas ao mesmo tempo é maravilhoso porque é feito por um brasileiro E mano, brasileiro, a NASA vem, a NASA vem, eu garanto que a NASA vem Então galera, aperta os cintos e... Perfeito, 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 vamos falar em português né, porque estamos no Brasil Galera, mano, a Robótica Creattronic agora está fazendo Bonnie, mano Olha só aqui o primeiro vídeo, parte 1, construção do Bonnie de FNAF E aí galera, beleza? E aí mano? Eu vou aqui ficar mostrando aí que eu vou começar a fazer o primeiro molho do Bonnie aí Vamos lá, vamos lá, bora Mano, esse cara é meu amigo, velho, eu quero muito ser amigo desse cara, velho Aqui o focinho né, a parte do focinho aqui precisa né Olha o Bonnie que eu vou fazer aí, velho Olha Olha o cara mano, faz... Que massa cara, o cara é muito bom Onde será que ele mora? Que massa cara, eu tô adorando esses vídeos dedicados, velho Bora É, começou, começou Mano, é bom cara, eu não vou chegar a fazer, é claro Mas eu acho legal que ele mostra o tutorial certinho pra você, sabe Tipo, já não avance tanto cara Tipo assim, tem tantos canais gringos, sabe Que não falam nada e você vê o DIY Tipo assim, o cara, ele tá fazendo os animatronics tipo, na total assim, tá ligado Sensacional cara Olha, ele achou umas bolhas de Natal né Eu vou mandar uma bolha, eu tenho um guardado ali Eu vou mandar pra ele umas bolhas de Natal que eu tenho em casa Imagina cara, que massa O que que ele quer com isso? Pera, ele vai ter que fazer um... Uma espécie de... 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 Qual que é o nome? Cavidade Exato, cavidade? Acho que é cavidade né Ele vai fazer diferente esse olho, eu acho que ele vai fazer diferente Geeks Mano, que massa cara, é muito legal Olha o trabalho desse cara, mano, muito impecável Durepox, conheço Pra deixar liso Ah, olha o cara véi Mano, eu gosto de artesanato cara Tem três tipos de vídeo que eu gosto Gameplay Construção e DIY Depende, tá O DIY tem que ser tipo, brasileiro, tá Porque se for uns gringos Pelo amor de Deus São os negócios que gringos fazem que não dá pra acreditar Mas brasileiro não Porque brasileiro eu acho um jeito pras coisas Eu acho isso muito legal Ok Esmalte? Ah Eu acho que esmalte já é melhor né Porque já dá o brilho de uma vez por todas né Faz sentido Ok Será que ele tá sem a compressorinha dele? Qual que é o nome daquele negócio cara? Que vai... A música é boa Ó, agora ele vai pintar É, a parte branca do olho né O drepox secou Ficou bom Mano O cara é muito cuidadoso Isso é sensacional Galera Passa no canal dele Se inscreve lá Pelo amor de Deus Vale a pena Mano, é muito bom É um brasileiro que tá fazendo isso Cara Olha Ele tá fazendo todo o trabalho da pupila Desenho na mão Cara Aham Olha a bolinha de natal ali ó Num cantinho ali ó Nossa, ficou bom hein cara Mano, o cara faz na mão Geeks A gente não pinta desse jeito cara Eu garanto Eu particularmente Eu se fosse pintar Essa é uma tristeza Esse palitinho aí É palitinho de pirulito? Parece né Pra fazer os controladores eu acho Tá Aí já começou os gimbals Já começou aquele bagulho que Parece uma atmosfera Poder tá com o globo terredo Assim, mó massa Já começou, começou Que é algo que mexe Assim ó Mó difícil Vamos lá então geeks Parte 3 Eu vou pular uma Vamos pra parte 3 direto Que aqui é a construção do Bonnie Cara Olha o estágio que já tá O negócio é surreal Ó, agora tem intro Ó, ó Olha o estágio que já tá Mano, é surreal o que ele tá fazendo Cara Mano, que massa Ali do ladinho Vocês podem reparar aqui ó Aqui na telinha do monitor Tinha aí uma espécie de referência Acho que é muito importante isso E o cara faz tudo com fita crepe E papelão Não, mas essa parte aqui é papel mais cheio Eu acredito que seja né É, talvez TNP né Ou aqueles feltros mais baratinhos Mano, tá muito bem feito Tá massa cara Acho que eu cansei de falar massa Nesse vídeo já geeks Ó, muita fita crepe aí Pra dar um tchan Entendeu? Dá um tchan 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 É muito importante essa parte do tchan Nossa, por trás Cara, e tipo assim Não é somente Fazer dois olhos Ele tem que fazer Pensar no tamanho Pra conseguir botar um do lado do outro Aqui e conseguir mexer Vocês estão entendendo? Tipo O nível que é O cara É surreal cara Ele faz tudo com tiras De papelão É uma maneira interessante De preencher Superfície Eu nunca tinha pensado nisso Mas é muito boa mesmo né E aí com o tecido Ele dá o acabamento Pra ficar fofinho né Olha, já até Você pode ver que agora O focinho Que é a parte do focinho aqui Já tava até decoradinha Já O que ele vai fazer agora? O que será que ele vai fazer agora? Tá marcando algumas peças A gente pode perceber Ah, as orelhas Tem formato de orelha pelo menos Me parece As orelhas Acertei Só as orelhas As orelhas Mas como ele vai deixar isso em 3D? Pra mim é tudo no digital Então eu pensei em extrudar Mas extrudar Mas como você vai fazer um extrude No Ele tava fazendo no extrude Geeks Eu tava fazendo no extrude Geeks, ele tava fazendo no extrude Cara, na vida real Você consegue fazer isso? Eu não consigo Cara, é muito bem feito Será que vai mexer? Olha aí, São Paulo Esse cara Esse é É aquelas caixinhas do Governo do Estado De matéria escolar Eu não sei É São Paulo, hein? Orelha já mexe inteira Gente Rolhas? Será que é essas rolhas? Ah, pros dentes? Será que é pros dentes? Acho que é pros dentes, hein? Acertei Ah, eu aqui Tá no pai Aqui o pai mande Entendeu? Aqui a gente Modela Não tem nada a ver Mas aqui é o pai mande Entendeu? Cara, mas eu achei Uma saída inteligente, né? Eu mesmo tava pensando aqui Eventualmente Como ele faria os dentes, né? Cara E vai ficar muito bom Ele 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 deu uma Afiada Nas pontas, né? Deu uma apontada Igual a gente faz com o lápis Ok Um, dois, três, quatro Cinco, seis Seis Sete Oito, oito, nove Dez É, tá certinho O cara mandou Mano, o cara O cara é muito detalhista, cara Caraca Tá ficando muito bom, bicho Olha como já tá E coube tudo ali dentro? Como é que coube tudo isso aqui dentro, cara? Não tem Onde cabia tudo isso, Geeks? Mano, olha o tamanho Esse ali Acho que é tamanho real Esse daí Tá falando sério? Olha o tamanho Olha o tamanho dele, cara Calma, 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 calma Deixa o like lá, galera Assim, ó Passa no canal dele Mas, galera Mano Olha o tamanho Olha a cabeça dele É desse tamanho Em comparação às nossas normais Deixa Vai ficar gigantesco esse boneco, cara E o cara tá mandando muito, cara Eu tô assustado Eu tô até emocionado Vendo esse vídeo dele É muito legal, cara Bom, galera Então, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, cara Desse boneco O cara tá fazendo Mano, já deixa aqui embaixo Seu joinha Mas não me dá Mano, não dá like no meu vídeo, não Dá like no vídeo do cara, mano O link tá aqui embaixo Na descrição Mano Passa lá, velho É muito massa, velho Manda uns parabéns pra esse cara Que esse cara merece, velho Rapaziada Muito obrigado pela sua companhia Eu vejo vocês amanhã Beijo, abraço Fé em Deus Valeu e fui E aí